A minha escola tem a maior tradição Bate no peito e diga Dança que vai ser real Se um dia eu mentir Perdão A justiça será Verdade Vem pra rua cantar Brasil Mostra a plaza pra quem não viu Se um dia eu mentir Perdão A justiça será Verdade Vem pra rua cantar Brasil Mostra a plaza pra quem não viu Sou eu A lenda que atravessou o ar O brilho do cruzeiro a me guiar Altejo um grande paraíso Sou eu O reluzente e o dourado De pão de fora gobiçado De pão de fora gobiçado Do ar de milário o sorriso Das minas não se o ouro O meu tesouro cadeiro sumiu Em cada ponto aumenta um pouco Sou um lugar de historias de mim Tu pime e que chupiram E voce que faras Da roiça é dez e travais caras É quanto é codo É de Angola Somos abrimos quilombolas O que me quis subir, não mais me fosse igual Amor, isso é meu, deixa eu mostrar É bom, é bom, é bom, é bom É de amor, é de amor Somos abrimos quilombolas Me segue a guerrida, mas sempre esquecida Por quem tem poder Botando em cabrestos, matando os direitos E quem quer viver O homem de inverno, pregando mentira Desperta a ira em nome da fé Pois é, da crise nossa a gente acende vela Trazando que nem olha pra favela E brinca com direito social Oh, mãe, o povo é um retrato do passado Regado de um mito, vamos lá É agora uma escola Regado de um mito, vamos lá Se um dia eu pedir perdão A justiça será o que? Regado de um mito, vamos lá Regado de um mito, vamos lá Mostra a praça pra quem? Sou eu, sou eu Sou eu A lenda que atravessou o mar O brilho do cruzeiro a me guiar O que? Aldeis no grande paraíso Sou eu O reluzente e adorado De sombra e fora, comissado Do arte milagre Das minhas, das minhas, não tem ouro O meu tesouro cadê? Sumiu Em cada ponto, aumenta o ponto Sou o lugar de histórias Do filme que chupina mais de pôs iguárias Tampou, os caetés de tabacharas É quanto é como? É de ambola Somos a bimbo quilombola Do filme que chupina mais de pôs iguárias Tampou, os caetés de tabacharas É quanto é como? É de ambola É de ambola Somos a bimbo quilombola Chega a visita, mas sempre esquecida Porque tem que poder Botando em carnesco, matando os direitos E quem quer viver o homem de interno Cretando mentira, de ser saída Em volta da fé, pois é Na crise nossa a gente acende vela E pra santo que nem olha pra prazer E brinca com direitos, amarrar Oh, mãe Humor é o retrato do passado Regalos e o risco vão mudar É agora, bispo, lá! Vambora! Vambora! Se o dia eu venci perdão A justiça será o quê? É o que é a boa, cantar Pra santo que não se faça pra ter Se o dia eu venci perdão A justiça será o quê? É o que é a boa, cantar O Brasil, nossa praça pra quem não Vigário geral, escola de raiz!